Olá, o programa TCU em Ação deste mês está no ar. Nesta edição você vai acompanhar as principais ações do Tribunal de Contas da União na melhoria dos serviços públicos voltados para a sociedade. Confira. O Tribunal disponibiliza pautas explicativas sobre as sessões para facilitar entendimento pela sociedade. TCU avalia editais de concessão de aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. No Galeão, ação tempestiva gera economia e os cofres públicos. E veja também, o Tribunal vai monitorar ações relacionadas às mudanças climáticas. O Tribunal de Contas da União sempre busca inovações para atender melhor a sociedade. Em janeiro, o TCU lançou a pauta explicativa das sessões para dar ainda mais transparência ao trabalho e tornar mais compreensível o andamento dos processos no Tribunal. A pauta explicativa fica disponível pela internet às terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde, véspera das sessões plenárias do TCU. Saiba mais. Compreender textos e matérias com termos jurídicos, comuns em tribunais, se torna um desafio para quem não está habituado. Essa linguagem jurídica é muito complicada. Tem termos que até você lendo no jornal não entende. Aí eu me complico muito a respeito disso. A gente precisa de uma tecla SAP para pelo menos saber, decorar e aprender mais um pouco da área deles, né? É difícil entender. Foi pensando em simplificar essa linguagem que o Tribunal de Contas da União resolveu lançar a pauta explicativa, um novo documento informativo que mostra de forma simplificada o assunto do processo e a fase de apreciação em que ele se encontra no tribunal. O documento pode ser acessado por qualquer cidadão pela internet. A pauta explicativa veio a atender a esse público, que não é aquele exatamente interessado no processo específico, mas é no que o tribunal julga. O que tem de importante para julgamento na quarta-feira, na sessão plenária? Então, da leitura da pauta explicativa é possível agora, com essas informações mais detalhadas, extrair essas informações. É uma síntese, né? É um resumo muito apertado do que é o processo e da fase processual em que se encontra, né? O que é que vai ser decidido ali naquela sessão, né? Então, qual é o assunto e o que é que vai ser decidido. A nova pauta estará disponível toda terça-feira a partir das 5 horas da tarde na página do Tribunal. Aqui, você terá um resumo dos processos unitários da sessão plenária, que será realizada no dia seguinte. Veja como é fácil. Acesse a página do Tribunal de Contas da União na internet. A pauta explicativa está em destaque. Você também pode clicar em sessões. À esquerda, haverá um link para pautas explicativas. Desde o dia 18 de janeiro, é possível visualizar as pautas no plenário. Vale lembrar que essa ferramenta não vai substituir a pauta oficial de julgamentos e também não vai antecipar o posicionamento dos ministros relatores. Com mais essa iniciativa, o TCU aprimora seus trabalhos de fiscalização e controle e busca dar mais transparência e visibilidade à sociedade brasileira. Está aberta mais uma temporada de cursos de capacitação à distância oferecidos gratuitamente pelo TCU. Este ano tem novidades com quatro novos cursos. Qualquer servidor público, civil ou militar, efetivo ou comissionado podem se candidatar. O Tribunal acredita que ao realizar estes cursos, colabora para aperfeiçoar a administração pública e, consequentemente, os serviços prestados à sociedade. Fique por dentro. O Tribunal de Contas da União, além de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais, também oferece ferramentas para que os servidores aprimorem seus conhecimentos e, consequentemente, aperfeiçoem a administração pública. Há dois anos, o TCU oferece cursos de ensino à distância para todos os servidores do Brasil e para os funcionários comissionados. Só no ano passado foram mais de 20 mil pessoas que se capacitaram e 2012 traz novidades para quem quer participar. Além dos cursos atuais sobre licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, quatro novas áreas foram incluídas no calendário. São elas, Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. O objetivo deste curso é realizar um planejamento estruturado com princípios de eficiência e efetividade para embasar ações governamentais, controles na administração pública, em que se aplicam os princípios do controle no contexto da gestão, estrutura de gestão pública, que busca identificar as diversas funções das instituições de Estado e papéis dos agentes e ainda a prestação de contas, fundamento de democracia e exercício da cidadania. A ideia é começar a desenvolver uma trilha de treinamento, uma trilha de desenvolvimento para esses gestores públicos. Então, para isso, a gente precisa ter uma quantidade de cursos maior ser ofertada no nosso programa de capacitação. A ideia é que o gestor público comece a fazer alguns cursos de natureza mais básica, por exemplo, para que ele tenha noção de como funciona a administração pública, de como são distribuídos os órgãos, as hierarquias, as organizações, como a administração pública atua, de forma descentralizada, desconcentrada, administração direta, administração direta. E aí, a partir daí, desse conhecimento básico, ele possa galgar cursos um pouco mais complexos e a ideia é que, ao longo de dois ou três anos, ele consiga ter um cabedal de conhecimentos que torne o apto a desenvolver bem a sua atividade na organização pública que ele atua. Serão ofertadas 400 vagas por mês para cada curso. Vale lembrar que a matrícula e os cursos são totalmente gratuitos e realizados à distância por meio da internet. Ao final do curso, os gestores recebem um certificado. Para saber mais, acesse www.tcu.gov.br. Veja a seguir a atuação do Tribunal de Contas da União nas concessões dos aeroportos. A gente volta em instantes. Os aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos, em Campinas, foram recentemente leiloados por mais de R$ 24 bilhões. O Tribunal de Contas da União, com o objetivo de aprimorar o atual modelo de desestatização, avaliou o edital e vai continuar acompanhando o andamento do processo. Tudo isso para garantir a correta aplicação dos recursos, além da melhoria nos serviços para a população brasileira. A partir deste ano, os aeroportos de Brasília, de Guarulhos e também de Viracopos, em Campinas, passarão a ser gerenciados pela iniciativa privada. Eles foram leiloados no início de fevereiro por R$ 24 bilhões e meio de reais. O valor alcançado representa quase cinco vezes mais do que o estipulado pelo governo. Um dos objetivos das concessões é acelerar a execução das obras para a Copa do Mundo de 2014. Cada fase dessa concessão foi acompanhada pelo Tribunal de Contas da União. Meses antes de os editais serem lançados, o TCU já realizava análises técnicas e financeiras para garantir que o processo fosse feito de maneira correta e com retorno financeiro positivo para a administração pública. Durante o período da análise de minutas de editais e contratos, foram registradas cerca de 700 manifestações para ajustes. O ministro relator do processo no TCU explica quais serão os próximos passos das concessões e como será a atuação do TCU nesses processos. Há uma perspectiva muito grande, acima de tudo, para que o país se prepare para os grandes eventos, que esses novos investidores possam, de fato, cumprir as determinações do contrato que será assinado em breve e o TCU vai continuar monitorando, acompanhando, acima de tudo, para que os padrões de qualidade para os usuários em todos os aeroportos brasileiros sejam elevados. Não é possível que continuemos a ter, nessa infraestrutura aeroportuária, condições para os usuários que estão muito abaixo daquelas condições que nós vemos no mundo inteiro. Guarulhos, Viracopos e Brasília são responsáveis pela movimentação de 30% dos passageiros. Os contratos assinados com as concessões estabelecem padrões internacionais de qualidade de serviços que serão fiscalizados pela ANAC. A expectativa dos passageiros para a melhoria dos serviços é grande. Sim, eu acredito que vai melhorar. Com a iniciativa privada, a tendência é melhorar com grandes proporções. E já que o assunto é tráfego aéreo, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão, também vai passar por reformas. Ainda na fase do edital, o TCU alertou a Infraero sobre as irregularidades nas obras de adequação de um dos terminais do aeroporto. O tribunal identificou sobrepreço no orçamento inicial e o problema foi corrigido. O TCU também deixou claro que se as falhas voltarem a acontecer, os responsáveis poderão ser punidos. De acordo com a Infraero, o Galeão representa uma das principais portas de entrada do Brasil e tem papel determinante nos negócios e turismo. Esse importante aeroporto está ligado a 52 destinos nacionais e internacionais e circulam em média 32 mil passageiros por dia. Com a aproximação de mega-eventos previstos a partir deste ano, como a Conferência da ONU Rio mais 20 em junho e os Jogos Esportivos, o principal aeroporto do Rio de Janeiro já está passando por mudanças. Uma das obras previstas é a adequação no Terminal 1 do Galeão, já voltada para a Copa do Mundo. A obra no terminal envolve 200 mil metros quadrados de área construída, divididas entre estacionamento, desembarque, check-in e pavimento comercial. O TCU encontrou falhas no edital de reforma e adequação de um dos terminais. As irregularidades foram corrigidas pela Infraero, mas o tribunal deixou claro que se os problemas voltarem a acontecer em novas licitações, os responsáveis poderão ser punidos. Um dos problemas encontrados foi a inclusão de valores de serviços superiores em relação ao que estava previsto no projeto. De acordo com o ministro relator do processo no TCU, a atuação preventiva busca garantir efetividade aos investimentos federais. É um trabalho de acompanhamento dessas obras. É uma preocupação que o TCU tem para depois simplesmente não querer, depois da obra pronta, querer punir ou querer às vezes retornar um dinheiro que vai ficar muito mais difícil e que vai ser uma briga muito mais longa. Então o que nós fazemos é com esse trabalho preventivo, conversando, dialogando e com isso sem paralisar nenhuma obra. Até agora, de todas as obras que eu sou relator da Copa do Mundo, 2014, não só aeroportos, mas também a parte de mobilidade urbana, a transferência dos recursos da área federal para os estados, como também a parte de metrôs, da parte daquilo que é possível de se fazer dos estados, das arenas, nós não paralisamos nenhuma obra. De olho na conferência da ONU, que será realizada no Brasil, a Rio+, 20, o TCU vai monitorar ações governamentais relacionadas às alterações climáticas. Os detalhes você vê depois do intervalo. O Tribunal de Contas da União, como você já sabe, está fiscalizando de perto os investimentos para a Copa do Mundo aqui no Brasil. E para que todos possam acompanhar esse trabalho, o TCU publicou um novo relatório com as principais ações de fiscalização. O documento atualiza as informações sobre as obras das arenas esportivas, de mobilidade urbana e o acompanhamento da concessão dos aeroportos. Outro destaque é a preparação dos portos. O relatório de 70 páginas revela um novo panorama sobre como estão os preparativos para a tão esperada Copa do Mundo de 2014. A publicação é mais uma ferramenta para que o cidadão acompanhe os gastos públicos com o Mundial. No relatório é possível ver, por exemplo, a situação dos financiamentos federais feitos pela Caixa e pelo BNDES. O TCU também mostra o resultado de auditorias e acompanhamentos realizados em ações de mobilidade urbana, reformas nas arenas, aeroportos, portos, infraestrutura e serviços aos turistas. Um dos destaques desse levantamento feito pelo TCU é a preparação dos portos para receber os turistas. Além de serem pontos de embarque e desembarque, alguns servirão de apoio à rede hoteleira. As fiscalizações encontraram irregularidades em licitações e projetos para adequação dos portos. Por isso, o TCU fez determinações para corrigir as falhas. Todo esse cuidado serve para garantir que este evento histórico seja marcado não só pelos belos gols, mas também pela boa administração brasileira nos recursos públicos. Para conhecer a publicação, acesse www.tcu.gov.br. Gerar crescimento econômico de forma sustentável é um grande desafio para o nosso país. O Tribunal de Contas da União tem feito diversas auditorias nos setores governamentais relacionados ao desenvolvimento da economia e preservação dos recursos naturais. Na maioria dos casos, o TCU fez recomendações e determinações ao Poder Executivo e agora está monitorando a implementação das medidas. O desmatamento das florestas tropicais, a possível desertificação do semiárido brasileiro, áreas de vulnerabilidade nas zonas costeiras e o agronegócio são fatores relacionados ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Diante disso, o governo brasileiro está adotando uma série de políticas para direcionar o país ao crescimento econômico de maneira sustentável. E o Tribunal de Contas da União, ao realizar auditorias relacionadas às alterações do clima, tem colaborado com recomendações e determinações aos órgãos envolvidos para alcançar essa meta. E neste ano, o TCU vai fazer um monitoramento para verificar se as medidas propostas estão sendo aplicadas. O TCU tem uma responsabilidade interna gigantesca e também uma responsabilidade externa, porque nós sabemos que não há como deixar de fora essa responsabilidade, que é hoje cada vez maior dos órgãos de fiscalização superior, devido não só às competências que temos, à necessidade que temos de uma padronização desses trabalhos. E o TCU, por exemplo, na área da biodiversidade, foi quem delineou essa proposta de monitoramento, de formulários para acompanhamento do desenvolvimento dessa questão da biodiversidade em todos os países do mundo. Dentre as principais determinações do TCU estão maior integração entre os participantes do Comitê Interministerial para a Mudança Global do Clima, cronograma de ações para alcançar metas do Plano Nacional sobre mudanças climáticas, políticas de adaptação da agropecuária e agricultura familiar, diretrizes para licenciamento ambiental de obras em zonas costeiras, aperfeiçoamento de projetos para o desenvolvimento de políticas de saneamento, recuperação de mananciais, recomposição de matas ciliares e proteção das nascentes dos rios na região semiárida. Algumas recomendações do Tribunal já surtiram efeitos positivos. Em fevereiro deste ano, o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o IBAMA, ampliou o monitoramento por satélite aos biomas brasileiros e registrou queda no desmatamento entre 2008 e 2009. Esse trabalho é importante para embasar ações e políticas de prevenção e controle de desmatamentos ilegais, além de subsidiar políticas de conservação da biodiversidade e de mitigação das mudanças do clima. De acordo com o diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, o país demonstrou avanços em muitos quesitos, como o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, mas ainda é preciso fazer adaptações em alguns setores econômicos, bem como nas ocupações habitacionais irregulares. Nesse ponto nós avançamos muito pouco, então a redução de vulnerabilidade diz respeito a melhorar as condições de habitação, melhorar as condições de transporte na questão urbana e também no meio rural, a forma como lidamos com a natureza. Isso tudo reduz, se nós buscarmos uma forma mais harmônica de produzir riquezas e também de nos relacionarmos com os rios, com as florestas, com os solos, nós podemos ter uma vulnerabilidade às mudanças do clima muito menor. O monitoramento realizado pelo TCU pretende analisar os resultados alcançados pelo Brasil nos compromissos assumidos nas conferências da ONU para o Meio Ambiente na Dinamarca e no México. O trabalho poderá resultar em subsídios para discussões na conferência Rio Mais 20, que acontece no Brasil em junho. O TCU em Ação fica por aqui. Envie sugestões de reportagem para tv.gov.br Você também pode acompanhar as ações do TCU pelas redes sociais. É só acessar o perfil do TCU Oficial no Facebook, Twitter ou Youtube. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri